e hoje nós vamos jogar Roblox dentro do Roblox para começar jogando o primeiro jogo Roblox dentro do Roblox update vamos clicar aqui vamos ver que é Roblox dentro do Roblox entrando aqui no jogo parece que era um jogo normal a experiência normal até que um passo no início até que um pessoas entra e servidores são gratuitos até que a doata também um computador tem um computador bem bonitinho excelente para caramba até que para é bem ruim Zinho vamos ver desliga tela o contrato tem que desligar o computador até aqui a crença a música aqui não sei se ando a música até aqui entre um jogador nós temos jogador atrapalhando o cara então cara já estamos no servidor privado aqui até que uma televisão tem que dá para jogar normalmente aqui um clique aqui tem que ir para direita e esquerda dá para controlar o jogador no Roblox é bem sensacional que vão ver e navega bem para caramba ele pula eu gostei para caramba Nossa o jogo é bem ok fica nossa o jogador fica no checkpoint bem bonito até aqui tem um botão de avançar tem que os botões tá aqui versão de passo no carrinho até aqui ver um robô vou ver até aqui fica aqui para para redefinir personagem até aqui e ela passei mas não acontece nada até aqui um checkpoints um popular bem bem impressionante para caramba até que o personagem estava movimentado estava jogado no início bem sensacional bom vai ter mais aqui tem mais até que outra casa aqui você quer outra casa talvez seja não seja a casa aqui não tem nada e até aqui o rádio que não funciona eita tem um rica macaco meu Deus do céu tem um macaco é 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 um roblox dentro do roblox esse aqui ficou bem ótimo roblox 2d dentro do roblox 3d vamos ver o roblox é 3d do roblox 2d então pensar o jogo já aberto aqui não pode sair do jogo não tem como o jogo fica travado aqui tem um vários aqui tem nós tem muito jogador dançando e impressionante aqui um clique aqui tem que clicar aqui aqui não tem como sair tem que ter uma classificação tem os donadores tem que um pode ser pode ser um eu acho um de um psp talvez nosso jogo é bem sensacional é um jogo de tiros nossa não jogo de bola talvez bola tem que um labirinto labirinto mas tem um nome romance não é bem tem uma experiência tem muita coisa nossa parece que não funciona tem que um botão não tem que jogar aqui não jogar não tem que romance de novo aqui mas não funciona tem que ir lá eita tem um labirinto nosso labirinto reto nosso labirinto é totalmente reto tem que ter mais aqui tem uma calculadora tem um nível 1 calculador nível 1 tem que pressionar do b o b b b bem impressionante é bem sensacional nossa caiu foi muito fraco caiu nível 2 só isso é um jogo 2d é um jogo totalmente bom do roblox 3d do jogo 2d robux dentro do roblox era para ser um jogo de robux dentro do roblox vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver se não Vanderlei em algum jogo aqui eita o robux dentro do robux 이게 é um jogo de ele tem um muito lago aqui até aqui uma ponte até que eu vou ver até aqui um um barco do normal o barco vamos ver tem mais é que tem que nós tem vários chapéus é que uma água de tratamento Nossa impressionante é que nós temos várias estátuas daqui nem parece uma China aqui vamos ver tudo normal tem uma uma folha tem que vai numa cidade era para ser o Roblox dentro do Roblox foram enganados é um jogo normal uma cidade normal nem parece um Brookhaven normal bom pessoal espera hoje eu ter gostado desse vídeo assistiu até o final deixa seu like se inscreva no nosso canal vai aparecer alguns vídeos de Brookhaven e tchau